E aí, comboio de viciados, vamos lá, banda de viciados, jogar aqui, vamos terminar esse campeonato aqui abençoado. Mano do céu, eu fico vendo meu analítico, né, que a minha conta foi feita quando eu estava nos Estados Unidos, e agora estou no Canadá. E apenas 17% dos meus vídeos, veja bem, 17%, 12 meus vídeos, tem visualização no Brasil, 40 e poucos por cento é Estados Unidos, Índia, acho que é Malásia, Malásia, Filipina parece, né, Malásia, não, Filipina. Que vê meus vídeos, no top 5, ele mostrou os top 5, né, então Estados Unidos, Índia, Brasil, e acho que é Filipina, e a última eu não lembro. Chegou um tempo que eu tinha muito vídeo visto na Inglaterra, no Reino Unido, né, mas desapareceu do analítico, né, opa. Essa aqui é a última corrida do campeonato francês, essa corrida, esse circuito eu não conheço, tá. Primeira vez, tá vendo um circuito novo. E se eu joguei nesse circuito, ele tem que mudar o traçado, que eu não estou lembrando não. GoPro, olha a propaganda da GoPro. Rapaz, tem um short meu, eu tentando de ligar a câmera, né, eu falando GoPro turn off. Faz tempo que eu não ligo a GoPro, mano. Eu tenho que botar ela para carregão. Ah, eu acho que eu já joguei aqui já. Aí eu falo GoPro turn off umas 10 vezes e a câmera não desliga. Aí eu peço para a minha mulher falar, a câmera vai e desliga, mano. Dá muita raiva. Porque a gente puxa muito o português, velho. O português atrapalha muito você aprender o outro idioma. As regras. E eu sou formado em jornalismo, então eu estudei muito a questão de português 1, 2, 3. Aí, faculdade, né, curso técnico, muito português, muita gramática, muita regra. Aí, mano, quando você quer aprender outras regras de outros idiomas, aí complica. Então, tem palavras em inglês, mano, que eu não falo até hoje. Eu uso outras palavras. Tem o perhaps, mas eu nunca uso perhaps, eu só uso maybe. Maybe é mais fácil do que perhaps. E é o mesmo sentido, né, de talvez, né, quando eu emprego ele, né. Entre outras, né. Aqui tem uns que a pronúncia... Obrigado por ter ajudado aí. Oh, excuse me. Então, tem outras que não saem, mano. Aí eu uso o sinônimo ou outras... É o bando das línguas que é isso. Você pode usar outras palavras que vai dar o mesmo sentido. Mas, meu nível de conversação aqui, pra quem mora já há 5 anos fora do país, né. Tá excelente. Eu aprendi inglês aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos, com 7 meses, já tava falando aí, a torto e a direita. E com 11 meses, já consegui um nível de conversação bom. Então, todas as mulheres que eu tive aqui nos Estados Unidos, namoradas, eram americanas. E... Não acabei me juntando com uma, né. De uma vez. Namorador todo esse negão. É um rapaz preto aqui que faz sucesso, mano. Com essas branquilas aqui. Brinque não, tá. Tô falando sério. Ela é maior de ciúme de mim no meio da rua aqui. Eu digo, ela. Pô, eu sou o único preto aqui do bairro, mano. Eu ando aqui com o cachorro na rua, não vejo um neguinho do meu lado, velho. Não vejo. É, eu tô brincando. Não tem, mano. Não é zoeira, não. Oita, filha. Eu quase parei o carro, velho. Olha a felicidade. Aí eu fico fazendo zoeira, né. Eu vejo muito, sabe aonde? Pé da universidade. A gente vê mais. Mas eu moro longe da universidade. Mas quando eu tô perto da universidade aqui, eu vejo mais pessoas... De cor, assim, da minha cor, né. Ficou mais escurinho, né. Mas é raro, velho. Quando eu morava em Massachusetts, não. Ali... Ali não. Ali é uma mistura de tudo, mano. Você anda na rua, é asiático, de todo lugar da Ásia. É africano. E tem os bairros, mano. Em Massachusetts. Tipo... Do Chester mesmo. É uma comunidade africana, tá ligado? São... São americanos. Descendentes de africanos. Ou africanos que mudam pra lá mesmo. Aí tem uma cidade chamada Rivier. É reduto de colombianos. Tem uma cidade chamada Low, Everett, Maldem. É reduto de brasileiro com o hispano, né. Tem uma cidade que é reduto de... De hispano da América Central. Quando os caras vêm da América Central, procuram essa cidade. Por quê? Fica perto da comunidade, né. É mais fácil de arrumar trabalho porque tá no mesmo idioma. Às vezes o cara ainda não domina o inglês. Então eles procuram as comunidades, né. Tem a... Framingham. É uma das... Acho que é a primeira ou a segunda cidade com mais brasileiros nos Estados Unidos. Framingham. Acho que só perde pra New York e New Jersey. Toma. Você vai aprender. Então, mano. Tem essas coisas. E quando você olha em centro de bosto, mano. Você não sabe pra onde que você olha, mano. Você tá na Torre de Babel, assim. Sei lá, velho. Muita gente, tudo que é lugar, velho. É massa isso, velho. Já a cidade mais cara, meu amigo. Não tem muita gente de fora, não. Porque é caro o aluguel. Um apartamento em bosto de um lugar. De um quarto só, perdão. É 3.900 dólares o aluguel. 4.000, 5.000. Um apartamento. Cidade próxima é muito de bosta. É 3.000 dólares. O aluguel. 2.800, 2.500. Aí eu demorava mesmo pagar 1.500 a pulso. Alugado em uma casa de 3 quartos. Por eu demorava sozinho. Aí eu alugava os quartos pra ajudar. Mas enfim, pessoal. Acabou aqui.